Hoje eu não vou anunciar, pera aí, eu já sei o que eu vou fazer para ficar com mais, mais agradavelmente com o meu. Fazer porra nenhuma não, deixa assim mesmo. Eu ia botar o fone aqui, dá assim igual um, mas eu não digo, vai ficar assim. Prefiro deixar o de lapelo, eu tô ouvindo pela caixinha, mesmo não tem necessidade de fazer paraibada. É, painel de controle do criador, pode ser aqui. Tomateu, turututuru, turuturu, tá quase dando dinheiro. Criamento de transmissões. No ar, já vou mandar um abraço para nós. Aqui que é para mim poder ver o chat e falar. Olá, como você está hoje? Nesse dia mais lindo. Aqui que é um remote legal, vou mandar isso da foto. Aparece bem? Ah, tá vendo? Tudo lá bonitão. Demorei hoje para iniciar a live, porque eu fui cortar os cabelos, minhas lindas madeixas. Então, e hoje, tá um pouquinho, porque eu falei, já vou registrar, ó. Lindamente, cortado. Agora eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu vim para cá. Aí eu vim para grindar para fazer ela do... Debaixo. Desai. Vai ser. Eu já vou dar uma inventada e fazer a darranha. Mas antes eu vou pegar um... Umas criaturas da natureza. É muito bom. Eu acho que eu já fiz isso daqui. Já fiz. Quase 100% de certeza que eu já fiz esse lugar aqui. Eu não sei. Devontar. Eu não sei. Eu esteza. Eu ganho uma arma. Eu ganho a Gol... Gol a... Gol a ... . Gal o... Posta sim. Vêu o acampamento. Que eu... Ganho essa. Gal o break. Num ladrão de banco... Se eu tiver assim... Ah é, vai demorar eu acho, por causa do... Aí você pega o do clérigo nas cavernas aí, você pega o... Você pega a classe do clérigo, falta 4 classes ainda pra mim pegar. Só que os mapas é todo level 45 e não dá pra ir agora ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O que é isso? Isso que se incomodou, eu não sei se que eu gostei Ai, eu não sei, eu não vou... Eu não sei... E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí 4 skills 5 6 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 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 12 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 18 15 17 18 19 19 18 ah não se vim de corredor do magão de onde você vai gerar o mercador de que você vai gerar o mercador de que você vai gerar o mercador E aí É pegar tudo Vai A gente E aí E aí E aí E aí E aí Agora tem que ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui é bom também o morro e fica com de vida E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Agora equipamento eu só perdi um pouco. Ah, fica um chato. Ah, não é? Não é? Eu acho que eu quero pegar ele E... Escula... Pode ser um... Não vou pegar o... Eu vou pegar ele... Vou pegar ele... Agora a gente vai lá... Não vou pegar ele... Não vou pegar ele... Não vou pegar ele... Não vou pegar ele... Ufa... Ele não consegue... Ah, não é? Ai, não! E aí eu vou matar a vaca E aí 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 Você não vai mais estreito . Come aqui Smelte . . . , . E aí E aí Vamos dar um porradão maneiro, né? Caralho, matou todo mundo! E aí E aí E aí E aí Boa! E aí E aí E aí E aí E aí Nossa E aí Um erro E já era Deixa eu ver E aí 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 Não dá pra morrer Não dá pra morrer O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? 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 Como? Eu Ahahahooo Do que será que é isso? O que é isso? Quer ser que pareça isto? Então, vamos lá. E aí Então, vamos lá. E aí Não há nada Seguiu Opa E aí 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 Eu acho que eles estão indo no pequenininho. Eu estou indo indo. Eu vou dar um raio. Não era raio. Eu vou dar. Bom, vamos lá. Vou dar uma salgada aqui porque eu peguei o urso do querido. Eu vou dar uma salgada. Ai, eu mato a gente até aqui no cavalo! Eu quero que ele iniciar o caminho! Oh, eu vou... o o o o o o o o Oh! Tchau. e bom e hoje é uma coisa para pegar e vamos fazer isso O que é isso? 23, nossa, já estava perfeito. Quasei pra caraca. Nove horas. 41. Cadê? Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, morreu. Morreu. A gente chega aqui na história da personagem principal. É de... 波 corta... ... ... O que é isso? Estou bem. Não. Ah! Oh... E aí! Eu... Acabado... ...zabrúxinho. Ah! O que? Ais! E aí? Obrigado. Agora a gente já acha os malucão ali querendo brigar. Oi. Oi. Não, vou te dar um ban agora. É tudo bem. Denuncia. Spawn link é maior quanto as botas. Tá. Tá. Desha. Desha. Sua. Desha. Desha. Uááááááááááááá. Não tem nada Não tem nada O que? Ah 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 E aí 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 Atau moça de ver E aí 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 Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. Vou pegar um café, enquanto a veia conta história dela. E tipo de DBF E tipo de bolsos... Vamos lá. 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que? . 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 Esse mapa aqui tá sinistrão. Nossa, agachou o lugar, mano. Tinho pra morrer, mano. Tem que parar, mano. Ainda não. Tinho pra morrer. Se o que você pode testar no turno zen Chega em seu poder Um dia e você vai cair Seu prais Tchau. O que é isso? Ai Legenda por Sônia Ruberti 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 né e derrota Nika-kanine é identificar Note se é o telefone E aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Tchau, gente. O que é isso? E aí Então, vamos lá. Nossa o site está lá, saiu na cova já poupar, o próximo bicho que inventar é de upa. Tem que passar um da ponta mais alto para tirar a ponta. Tem que passar. E mais uma historinha ai, papum. E o meu visualizador secreto para eu divulgar. Mas se eu achar um jogo menos diferenciado igual esse. E mais inclusivo, eu consigo mais gente para ele. É um negócio que eu gosto de pegar assim. Eu acho que aqui eu já estou indo também, liberando o caminho para a próxima cidade. Não, a próxima cidade é do lado. E aí. 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 What was the thing. Então, há um bocão de um bocão. Um bocão de um bocão de um bocão. Um segundo vídeo. O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Se eu morrer, se eu tivesse usado agora, eu tinha matado, se eu tivesse quebrado, filho. Um golfe espalha na tela e mais forte caia na tela. Quando eu tivesse uma olhada, eu estava entediante, porque eu meu filho se estivesse todas as pessoas. Mas, eu tenho que ter o olho todo, eu não sei, mas... Eu te amo. Eu creio que o que eu tenho que fazer aqui, eu não estou falando. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?